Tanto tempo esperando você Te sentia sem te conhecer Eu te enxergava sem te olhar Te escutava sem ouvir tua voz O amor não se segurou Sem querer você me apresentou Dizendo as chances da paixão O amor entrou em nossos corações Nos meus sonhos comecei a te ver Nos meus dias resistindo você Eu tive medo de assumir Foi mais forte Solta a voz tropical que eu não vi E de repente o sonho aconteceu De repente o medo se perdeu A semente de repente virou E o universo conspirou De repente o sonho aconteceu De repente o medo se perdeu A semente de repente virou A semente de repente virou flor E o universo conspirou E de repente amou Sucesso! A semente de repente virou Quem sabe que vai comigo? Nos meus sonhos comecei a te ver Nos meus dias resistindo você Eu tive medo de assumir Foi mais forte, não deu pra fugir E de repente o sonho aconteceu E de repente o medo se perdeu A semente de repente virou E o universo conspirou De repente o sonho aconteceu E de repente o medo se perdeu A semente de repente virou A semente de repente virou flor E o universo conspirou De repente o sonho aconteceu De repente o medo se perdeu A semente de repente virou flor E o universo conspirou De repente o sonho aconteceu De repente o medo se perdeu A semente de repente virou flor E o universo conspirou E de repente amou